Vem moreninha, desfazia moreno aqui 15 minutos de sentado, faço você se iludir Vem moreninha, desfazia moreno aqui 15 minutos de sentado, faço você se iludir Vem moreninha, desfazia moreno aqui Vem moreninha, desfazia moreno aqui 15 minutos de sentado, faço você se iludir O piroia, vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, ai Ai caralho O piroia, vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, ai Ai caralho O piroia, vai no tomatoma, vai